O resultado da eleição francesa, que a revista The Economist descreveu como um desastre para o namorado do Lula, aquele que fez aquele ensaio de pombinhos esse ano, que é o Macron, ou Lacron, como alguns gostam de chamar. Para The Economist, o resultado do primeiro turno na França foi humilhação esmagadora. Para o namorado do Lula. Quase que um janjo. Um jangê. O presidente da França, Emmanuel Macron, foi o grande derrotado no primeiro turno nas eleições parlamentares do país. Ao menos essa é a visão da equipe da revista britânica The Economist. A reportagem está no site do Paulo Figueiredo Show. Em publicação no seu site e conversão em português, no ar na primeira mão pelo Estado de São Paulo, o veículo não poupou termos para definir o desempenho do Macron. De acordo com a The Economist, a vitória da direita teve ares humilhantes para o presidente francês. Abre aspas. A votação foi uma humilhação esmagadora para a aliança centrista do presidente Emmanuel Macron, centrista, para a The Economist, que é uma revista de esquerda. Muitos de seus próprios deputados e aliados mais próximos, pressentindo uma eliminação iminente, ficaram horrorizados com a sua decisão inesperada em 9 de junho de convocar uma eleição imediata. O tiro saiu pela culata de forma espetacular. O Renascença teve um número desanimador de 20,7% dos votos nacionais. Sem mencionar os nomes, a publicação ainda afirma que um deputado aliado do Macron demonstrou desolação com o resultado no primeiro turno, que teve o reagrupamento nacional de direita como vencedor com 33,5% dos votos. Catástrofe total, foram as palavras do parlamentar. Sob o comando da Marine Le Pen, que o Lula diz que vai ser presidente só porque ela é insistente, e não porque o mundo inteiro esteja puto com o Macron, o RN foi o partido mais bem votado no primeiro turno. Conforme a revista The Economy, a expectativa é de que com o resultado do primeiro turno, o RN conquiste 230 a 280 do parlamento da França, que tem 577 posições, ou seja, vai ficar ali, talvez, com o controle, ou quase isso, do parlamento. É mais um resultado. Mas, você imagina que... Bom, uma atitude até... Eu falei isso aqui quando nós tivemos o Sérgio Tavares comentando as eleições na Europa, eu falei, olha, a atitude do Macron até nobre, percebeu que houve uma mudança no sentimento público e convocou novas eleições para que mude a representatividade. E foi isso que ele disse que estava fazendo. Eu não acreditei muito não, mas parece até nobre, para mudar a composição do parlamento. E você fala assim, poxa, você acreditou nisso, Paulo? Eu falo, não, o mais provável é que ele estivesse completamente desconectado da realidade e que tivesse feito uma aposta que, como diz a The Economist, realmente saiu pela culatra. E essa é uma característica dessas pessoas. Elas são completamente desconectadas da realidade. E você imagina, então, que... Bom, se isso aconteceu, houve uma festa da democracia, claro, né? Porque as urnas são soberanas e as pessoas reagiram com maturidade. É isso que a gente espera, certo? Não. As pessoas reagiram assim. E aí! E aí! E aí! O que é isso? A França tem uma forma muito peculiar de expressar a democracia Põe aquela do McDonald's pra gente, por favor, Bruno Você deve imaginar que diante dessas imagens tenha havido um repúdio internacional a esses atos de violência pelo menos por parte dos jornalistas que tiveram a coragem de chamar velhinha com bíblia rezando terço velhinha, gente cantando o hino do Brasil, gente pintando coisa com batom essas pessoas que foram chamadas de golpistas que estão sendo sentenciadas há 20 anos dentro da prisão Você imagina que as pessoas que fizeram isso que falaram que essas pessoas eram golpistas, inimigas da democracia porque não aceitaram o resultado das unhas Você imagina que está havendo uma condenação Certo? Errado Na verdade, a gente tem um certo endosso Eu diria quase que elogio Vamos ver o que está rolando enquanto isso na Globo News Eu vou desistir de entrar nessa questão da extrema direita Ela é extrema direita, eu não vou entrar Eu prefiro ficar com o Le Monde, com a The Commons, com o Eurasia com o New York Times, com o Washington Post com quase toda a imprensa mundial Peraí, porque esse momento é muito ridículo A justificativa para o Guga Esse Guga é o outro, não é o Energúmeno Esse é o Guguinha A justificativa dele para chamar as pessoas de extrema direita é se cercar dos veículos de imprensa The Economist, do The New York Times, etc. Nenhum outro momento a gente tem uma pessoa assumindo que vive dentro de uma bolha uma bolha autofágica uma câmara de eco eu gosto de chamar daquela peça Macaquinhos eu não sei se você lembra daquela peça Macaquinhos onde era todo mundo peladinho um enfiando o dedinho no fiofó do outro e o Guga, o New York Times então o Guga enfia o dedo no fiofó do The New York Times que enfia o dedo no fiofó da The Economist que enfia o dedo no fiofó do Fórum Econômico Mundial que enfia o dedo no fiofó da Folha de São Paulo que enfia o dedo no fiofó do Estadão que enfia o dedo no fiofó do Alexandre que enfia o dedo no fiofó do Lula é o macaquinho, todo mundo pelado um enfiando o dedinho no fiofó do outro é a câmara de ressonância Opa, desculpe interromper o seu vídeo mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês acessa www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador e aí você vai receber conteúdos exclusivos e descontos nos meus cursos ou então você pode se tornar meu patrono gold e passar a me pautar tem reuniões comigo você entra pro meu grupo de whatsapp eu uso sempre o link pra tudo isso tá aí na descrição continua o vídeo aí pra gente, Bruno jornalista, cientista político, tudo enfim, eu sigo nessa linha porque é assim que ela é descrita inclusive na França normalizar uma islamofóbica xenófoba e racista contra árabes é muito grave a direita tradicional não prega essas coisas a direita tradicional é um conservadorismo tradicional e não um discurso do ódio remédio rapidinho porque eu não posso ter uma pauta que vem do empresarial nós podemos fazer uma opção nós podemos demonstrar indignação moral e uma outra opção é a gente explicar pras pessoas o que está acontecendo indignação moral indica o que o Manoli está falando e a segunda coisa sensata não sei se vocês viram o vídeo dele falando a respeito do Lula completamente descontrolado eu acho que o Manoli já é considerado bolsonarista na Austrália a esse momento mas o que ele está dizendo é que uma opção é você ficar indignado Guga a outra opção é você mostrar o que está acontecendo e sem colocar um rótulo tentar entender o que o Manoli está falando é talvez seja o momento da gente fazer uma autocrítica e sair da peça dos macaquinhos talvez colocar um rótulo estou normalizando a extrema direita agora eu estou respondendo agora eu estou respondendo espera um pouquinho ela foi da extrema direita você conta a Flávia o tempo todo eu não posso falar deixa ele falar um pouquinho por favor parecia até jovem esse tipo de coisa mas o que está acontecendo é o Manoli tentando dizer para essas pessoas para elas acordarem para a realidade prestem atenção ouçam o que eu estou dizendo saiam da peça macaquinhos Guga sai do... você errou tudo o que você previu na sua vida você só fala merda tudo o que você fala acontece o oposto você é um desses caras que dizem que o Biden ia trazer de volta a normalidade o morto muito louco você não percebe que a sua leitura eu sei que você é um sujeito limitado que não tem condições de analisar a realidade mas perceba que a sua leitura do que está acontecendo não se concretiza porque você está dentro de uma caixa de ressonância louca você é o comentarista internacional da ainda maior emissora do país e você está chamando a milhões de franceses de islamofóbicos de extrema direita sei lá mais o que são essas pessoas que levaram a Hillary a chamar um bando de deploráveis os eleitores do Trump é essa gente que trata os eleitores do Bolsonaro como gado os 85% que não acreditam no processo eleitoral brasileiro acham que devem dos eleitores do Bolsonaro acham que vocês acham que devem ser silenciados vocês não estão ouvindo o que as pessoas estão gritando há turma que faz isso por um completo retardo mental e aqui eu uso o retardo mental não como xingamento mas como descrição porque é a mente que vê as coisas de forma atrasada não tem nada a ver com síndromes cromossomiais e tal as pessoas enxergam a incoerência as pessoas veem o você condenando os brasileiros do 8 de janeiro ou os americanos do 6 de janeiro que você nunca falou o que aconteceu mentiu sobre as 6 pessoas mortas etc as pessoas veem a incoerência disso de você dizendo não a gente não pode normalizar uma direita islamofóbica ou seja está certa a esquerda da França está certa a esquerda que só sabe responder com violência e com repressão enquanto vocês não ouvirem as pessoas vocês vão tomar um coro na audiência como estão tomando agora mais de quase 16 mil pessoas nos assistindo nas múltiplas plataformas isso porque minhas contas estão bloqueadas senão quantas pessoas eu teria por que por que que vocês na imprensa tomam um pau de audiência de mim todas as vezes é a mesma autocrítica quanto é que está a CNN Brasil aqui agora 5 mil assistindo 5 mil assistindo a CNN Brasil no Youtube Jovem Pan está até a frente uma novidade 6.100 ora nós estamos aqui com 16 mil pessoas nos assistindo antigamente eu tinha mais do que a soma dos dois agora eu estou ficando com mais do que a soma dos dois vezes dois é para onde a gente está caminhando na internet é claro porque eu não estou na televisão mas se eu for para a televisão quantas pessoas vocês acham que me assistem e claro que eu não vou para a televisão porque vocês querem continuar na caixa de ressonância de vocês aquela rede de televisão que resolveu se atrever contra o sistema e virou líder de audiência vocês tiveram que usar o judiciário e a ameaça do ditador do Brasil para calar para ver se conseguem manter nessas casas de fracasso quantas pessoas vocês acham que estariam assistindo Paulo Figueiredo o show na Jovem Pan nesse momento não tem nem eu ganhava de vocês todos os dias quando tinha televisão agora eu ganho de vocês na internet e se botaram na televisão eu vou ganhar de vocês na televisão não é porque eu sou o bonitão bem dotado maravilhoso embora seja não é por isso é porque eu estou ouvindo o que está acontecendo eu estou vendo que a população está por aí está por aqui o que está acontecendo o que está acontecendo